Abença, padre. Deus abençoe, filho. Padre, eu vim aqui, padre, que ultimamente, padre, eu tô falando muito palavrão, padre. Tudo eu tô falando palavrão, padre. Que coisa, filho. Aí eu vim aqui, padre, pra saber o que é que eu faço, padre. Faz tempo que você tá assim, falando essas coisas absurdas? Faz uns dias, padre. Faz uns dias. Então eu vou fazer o seguinte, meu filho. A partir de agora, quando você sair, vai ter que pesar no bolso. A partir de agora, toda vez que você falar um palavrão, uma coisa feia como essa, o senhor vai pegar 20 reais e vai dar pra primeira pessoa que você vai encontrar na frente. Pode ser uma criança, um idoso, uma senhora. 20 reais o senhor dá, que é pra pagar essa penitência, tá bom, meu filho? Tá certo, padre. Vá com Deus, filho. Amém. Ei, pega 20 reais. 20 reais? É 50, moço. Mas o padre disse que era 20. O padre é freguês antigo. Toma, seus 20. 20.